Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7 ao 12, você pode encontrar aí na sua Bíblia e acompanhar conosco, onde a palavra de Deus nos diz assim Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós Deus enviou o Seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio Dele Nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus Mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e Seu amor em nós é plenamente realizado Palavra do Senhor Graças a Deus Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós Deus enviou o Seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio Dele E aí a palavra diz Ninguém jamais viu a Deus E a gente pensa, meu Deus Feliz de quem teve a oportunidade de viver na época em que Jesus nasceu Porque esse viu Ah, se eu tivesse estado lá Ah, se eu estivesse lá quando Jesus nasceu Esse sonho eu teria realizado Só que essa palavra, ela nos garante Que nós podemos trazê-lo a nós Você não pode voltar dois mil anos atrás Mas você pode trazer Jesus ao seu encontro hoje E esta palavra nos diz como é que nós podemos fazer isso Na liturgia nós usamos muitas vezes uma palavra Que é fazer memória Só que em português, corrente, cotidiano No português aí, vulgar Para nós, fazer memória é simplesmente recordar Fazer memória é lembrar Mas na palavra de Deus e para a liturgia Fazer memória é mais que lembrar Fazer memória é uma lembrança alegre, viva Que torna o passado ainda mais presente do que quando foi vivido Porque tem coisas que a gente viveu tão profundamente E marcaram tão intensamente os nossos sentimentos Que elas são vivas, né Dunga? Como se tivesse acontecido agora Eu me lembro como se fosse hoje É, isso aí, sabe? E tem mais Tem coisas que não aconteceram Mas a gente sentiu Aconteceu aquele fato na nossa vida E o sentimento foi tão marcante Que com o passar dos anos A gente não sabe se aconteceu Se a gente sentiu Se falaram Ou se a gente pensou Porque de fato aquilo aconteceu Ou fora de nós Ou dentro de nós Aquilo é vivo demais Fazer memória ainda é mais do que isso Quando nós fazemos memória Nós atualizamos o que Jesus fez Jesus nasce para nós Naquele momento A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Acontece de novo para nós Não é que ela acontece de novo Aquilo que aconteceu Se faz presente agora E é como se nós estivéssemos lá No Calvário Recebendo sobre nós Os respingos do sangue de Cristo Há dois mil anos atrás Para aquele povo Aquilo que aconteceu Foi um acontecimento físico Mas o simples acontecimento físico Por si só não salva A pessoa precisa viver O acontecimento no Espírito Você vê Judas viveu com Jesus Mas a palavra o chama De filho da perdição E ele viu tudo acontecer Ele viu Jesus realizar milagres Ele viu a multiplicação dos pães Ele acompanhou grande parte Da paixão Judas E só não acompanhou o resto Porque se matou Judas acompanhou Mas para ele Aquilo foi um acontecimento físico Para quem O que Jesus fez Teve caráter de salvação Para aqueles que viveram isso No Espírito Então veja Para aqueles que Presenciaram Mas não creram Isso é um acontecimento físico O nascimento A morte de Jesus Mas para você Que não presenciou Mas crê Isto é um acontecimento No Espírito Não é pouca coisa não É muito maior Do que se eu e você Nós estivéssemos Estado lá Para você ter uma ideia Nossa Senhora Gerou Jesus Pelo Espírito Santo Amarço Que isso Nossa Senhora Gerou Jesus na carne Mas antes Ela precisou Gerá-lo no coração Jesus Não se fez presente No corpo de Nossa Senhora Antes que ela Tivesse dito sim E foi Jesus Quem disse Que Nossa Senhora O gerou No Espírito Santo Quando? Quando ela vai lá Para encontrá-lo E ele dá uma lição Não em Nossa Senhora Mas em todos Que estão ali Jesus vira Para quem está perto Pergunta Quem é minha mãe? E quem são Os meus irmãos? Olhando para Nossa Senhora Com todo o carinho De um filho Que cumpriu Integramente A palavra de Deus Inclusive Honrar Pai e mãe Jesus Espeitou essa palavra Mais do que Qualquer ser humano Nesse mundo Com os olhos Cheios de ternura Cheios de carinho Ele olha Para Nossa Senhora E diz Todo aquele Que faz a vontade Do meu pai Que está nos céus Esse é meu irmão Minha mãe Minha mãe É como se ele estivesse Dizendo para Nossa Senhora A senhora é minha mãe Está aqui cuidando de mim Veio me buscar Porque soube que eu não estou comendo A senhora veio cuidar de mim A senhora é minha mãe Mas muito mais É minha mãe Porque a senhora Foi capaz De acreditar Nas promessas Que Deus lhe fez E por causa Do seu sim Meu pai Pôde me dar A esse mundo Era isso que Jesus Estava dizendo Ouvir E obedecer A Deus Gente Faz Jesus Nascer No nosso coração Veja bem Ouvir E obedecer A Deus Faz Jesus Nascer No nosso coração Por que que Jesus Se fez carne No seio De Nossa Senhora Porque ela foi capaz De ouvir E obedecer A Deus E repito Antes de nascer No ventre Jesus nasceu No coração De Nossa Senhora Para cada pessoa Começa uma vida nova Quando Jesus Dá a sua vida Por ela Aqui a gente Está trazendo de volta E presente No nosso meio O Calvário Para cada homem Para cada mulher Começa uma vida Nova Quando Jesus Dá a sua vida Por ela Mas Jesus Dá a sua vida Por ela No momento Em que ela Reconhece A graça De Deus E ela se torna Consciente Da vida Que lhe foi dada Pelo sacrifício De Jesus Quem é Jesus Para você? Você já se fez Essa pergunta? Você tem Consciência Do que ele Fez Para que você Pudesse ter Uma vida nova Hoje Você sabia Que tudo isso Que tem Desgastado você Tudo isso Que tem pesado Na sua vida Como que Até me perdoe Dizer assim Mas é a palavra Que mais se encaixa Tem coisas que pesam Na vida da gente Como verdadeiras Maldições Você sabia Que você Junto com Deus Podem pôr um ponto final Nessa história terrível Agora Nesse exato momento Você sabia Que agora Uma vida Inteirinha Nova Pode começar Para você Se você quiser Porque Deus quer Foi para isso Que ele veio Foi para isso Que Jesus veio Então Deixa eu retomar Aqui Tudo que você Tem vivido Que tem pesado Sobre você De cansaço De desgaste De tristeza De desânimo Sabe De vida sem sentido Pode terminar Agora Se você quiser Pela força Do Espírito Santo Porque no momento Em que Jesus Entra no coração De uma pessoa Uma vida nova Começa para ela E quando Que Jesus entra No coração Da pessoa Quando que Essa vida nova Começa Quando ela Reconhece O que Jesus Fez por ela Na cruz Você reconhece O que Jesus Fez por você Que ele Deu a vida Para que você Pudesse ter uma vida Uma vida Inteirinha Nova Então Eu me pergunto A mim mesmo Me pergunto A você Nesse momento Em que nós Rezamos aqui Qual é o lugar Que nós estamos Preparando para Deus Em nosso coração O que é o lugar